O que é isso? Obrigado. 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 Obrigada. Não é isso aí, não é isso aí. Ei, ei, ok, ok, ok. Salve. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. E quão vão para? Quão vão para? Vamos para o quão e quão vão na vitória. Já, alemão. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS 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 CHAY العالم قطر صح? أتوقع العالم قطر أتوقع مع الجمهور مع الجمهور العالم فلسطين كالعادة Tchau, tchau Amém. Essa é a primeira vez! Bazaar! Bazaar! Ei, eu! Os caros estão aumentando, vocês vocês estão aumentando! A mão de mão para um garota! Quantos vezes nós nos descansoarmos? A mão de mão não tem uma mão inteira! Mas os garotaos estão indo para o garoto! Vejam os que eles têm aprendido um pouco! Oh ! Alhamdulillah ! Alhamdulillah arrobal alimlminded ! Amod O change everyday O que é isso? 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 O que é isso?